Ele tem, mostra o pessoal aqui, a gordurinha, que incomoda ele. E você que é ectomorfo, vai identificar também e pode estar pegando um pouco das dicas que eu estou passando pra ele. Com um mingau, que leva 100g de aveia, que é um carboidrato muito bom, junto com o E-protein, e duas bananas-pratas. Vai, comprime a escápula e arrasta. Boa, alonga, vai, encaixa o dorsal, isso, e arrasta. Junta mais, junta mais, espreme mais, espreme, 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 isso, agora tem arrastando, isso. Aqui dentro da academia, o negócio pega, né, tem que levar com seriedade. Eu mesmo aqui, né? E aí, galera do Team Girl, beleza? E aí, cavalos, tranquilo? Acabei de chegar aqui no Rio de Janeiro, cavalos. Estou indo agora lá na casa do Edu Edó, esse atleta pró, atleta profissional aí. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, já fiquei impressionado com essa cidade maravilhosa, essa cidade linda demais, cavalos. E eu vou lá no Edu Edó aqui pra ele passar o macete, né, pra mim, de como é a vida de um atleta, né? Como é a dieta dele, como ele vai passar o protocolo aí pra mim. Pra eu meter o shape, né? Como vocês viram lá no outro vídeo lá, a gente tamo com um projeto aí do cavalo meter o shape. É isso aí, cavalos, vamos lá ver o que que ele tá aprontando, o que que ele vai passar pra mim, pra não a gente meter esse shape mega logo. E eu tô ansioso, caralho, e feliz também por estar aqui nessa cidade linda. Não vi muita coisa, mas o pouco que eu vi, eu me surpreendi. Agora vamos lá ver o que que ele tá aprontando, o que que ele vai passar pra gente. É nóis, galera! Já dá um coice no like aí, vamos lá! E aí, preparado? Preparado, vamos lá ver o que que tá fazendo aí. Com certeza, com ele marmita de duas em duas horas, deve estar aí marmitando. Caraca, de longe o bicho já é gigante também. De perto mais ainda. Os vizinhos nem devem querem ficar com ele. Né? Não mexe com esse cara, não. Mexe com esse cara, não. O cavalo também é perigosíssimo. É, aqui é perigosíssimo, eu tô mexido, filho. Tomar um coice do cavalo é mal. Quero ficar grande logo, mano. Tô precisando, eu tô doido. Tô doido pra ficar grande. Agora ele falou que vai me deixar grande aí em dois meses do tamanho dele. Quero ver essa meta aí, já deixar grande. E aí, cavalo? E aí, cavalo? Tá porra essa vez eu sempre pulando lá. Não te acha? Você tá? Só um ouro, mano. Hoje. Clong, certinho? Cadê o headshot, mano? Já vi quanto joga aí, ó. Passa a gente de treinar a perna aí, ó. Pra mostrar aí. Pra dar o pump, né? Bumper aí pra galera aí. Entra aí, galera. Pra as pernas. Cacorrão, hein? Não, apolo, entra. Eita, apolo. E aí, galera, beleza? Então, hoje o cavalo, Jefferson, tá aqui em casa. E vou tá passando pra ele um feedback de como é que foi essas semanas que ele já começou seguiu o planejamento, como é que o corpo dele tá respondendo, vou tá fazendo uma avaliação física visual nele e vendo quais foram os pontos que a gente precisa dar mais ênfase e assim tá ajustando um pouco a dieta também e o treino, beleza? É o ponto principal? É, o ponto principal é perna, mas perna é aquele negócio, né? Leva tempo e maturidade. Não vai ser aquela coisa que vai acontecer do dia pra noite, assim como nada que vale a pena nessa vida acontece do dia pra noite. Através de muito esforço e dedicação. Então, hoje tá aqui na minha casa, eu vou conhecer um pouco da rotina de um fisiculturista e espero que vocês curtem aí e agradecer pelo feedback positivo que deu os últimos vídeos que o pessoal tem gostado bastante, agradecendo aí a iniciativa da Growth e a minha de tá abraçando o projeto com esse cara aqui, super humilde, gente, filha demais. E tenho certeza que vocês vão gostar do resultado e você que é ectomorfo vai identificar também, pode tá pegando um pouco das dicas que eu tô passando pra ele pra você aplicar na sua vida e ver que dieta não é nada mirabolante assim de seguir, basta você ter o quê? Muita paciência, dedicação e ter contato com a sua alimentação, que você torne ela o quê? Prazerosa. Esse macete que eu tô passando hoje aqui na minha casa. Mas onde eu preparo uma horinha mesmo, pode fumar, tem um cadão de casa, é aqui fora. Aqui minha área de cardio, eu tô com o meu aeródico, o pito fazer muita escada, nessa fase também, por gostar bastante desse tipo de eródico. Tá aqui a minha esposa. Olá, tudo bem? Fernanda. Tudo bem? Meu filho Heitor, que já tá com sono. Só quer ver desenho e papá. Oi, Heitor, dá oi. Dá oi, filho. É tímido, é tímido. Tchau. Tchau, já tá mandando ele embora o povo. Aqui é uma churrasqueira, eu não costumo grelhar minhas proteínas, o frango, o patinho. Por ter o sabor de churrasco, eu prefiro também optar de fazer dessa maneira. Foi a maneira que eu encontrei de estar fazendo minhas proteínas e manter ela mais tempo e saborosa do que fazendo no fogão, no forno, porque ela não desidrata tanto, deixa a carne muito mais saborosa. Então essa é uma dica valiosa pra vocês. E aqui chegaram bem na hora que eu ia fazer uma refeição. É um simples mesmo, vou comer um patinho com a raiz integral e tô com fome, né? Vocês vivem com fome, né? Não tem jeito. Tá com fome, Jéss? Eu tô com fome. Então tá no caminho certo, tá com fome, tá no caminho certo. E aí galera, então? Batei um papo aqui com um cavalo, que ambientalizar, pra mostrar quem é ele, qual o perfil dele hoje. Hoje ele é um cara que treina há 6 anos, nunca fez dieta, entendeu? É um ectomorfo, você tem a dificuldade, ganho de massa muscular, mesmo sem fazer dieta, você tem... Fazendo dieta já é difícil, imagina sem fazer. Então o cara, assim, sentiu a pressão, tá desenvolvendo, tem a cobrança hoje em dia por ele fazer parte, ter um patrocínio da Growth. Então, não é bem assim, entendeu? Entender que a pessoa tem um patrocínio, que ela é obrigada a ter um... botar um físico. Não, não é bem assim, porque tem que ter o quê? Consciência do que tem que ser feito, entendeu? E isso que eu percebi com ele hoje, que ele não tem muita consciência, entendeu? Sempre treinou por conta própria, não foi? Foi, sempre. Nunca procurou a nutricionista. Nunca procurei nutricionista. E também por também não ter dinheiro pra bancar, né? E nem educador físico, nada. Sempre foi vendo por internet e metendo o pé no treino aí. E hoje você é uma pessoa que faz em média 3 a 4 refeições por dia, né? Isso, 3 a 4. Entendeu? E conversando com ele aqui, ele é um cara que gosta de tomar café com leite, comer bastante cuscuz, né? Você falou que é tradição, baixinho da tua terra, pessoal, comigo baixinho de cuscuz e questão de fazer ali. Já sentou alguma vez, tentou fazer 6, 7 refeições no teu dia, comer de 3 em 3 horas? Não, nunca parei pra fazer isso, não. Nunca comi de 3 em 3 horas, sempre desgovernado. Quando dava fome, ia lá e comia. E desse jeito aí, só café da manhã, almoço, lanche e janta e pronto, ia dormir. Ia dormir, né? Então, eu tava vendo aqui, você mandou pra mim os seus horários, o horário que você treina, que hora que você vai acordar, que hora que você vai dormir. E eu observei que você treina muito próximo a hora que você acorda, uma hora depois, né? Você acorda 8 horas, às 9 horas você tá na academia treinando. E você, eu tô com alguns cardápios aqui, algumas ideias e me diz. Pela manhã, você tem o costume de comer? Tenho, tenho o costume de comer, mas eu só consigo comer... Doce, salgado? Comer doce, né? Que é cuscuz com leite de café ali, ou um toddy com leite, né? A facilidade é essa, mas aí quando eu vou comer alguma coisa salgada ali, parece que... Já entala, né? Já é, não desce. Isso é normal, acontece com a maioria das pessoas, ainda mais que nunca fez dieta. A dificuldade de comer logo pela manhã. Então, eu optei aqui, ou então, eu tô optando aqui de a gente começar com um mingau ou um shake, você bater no liquidificador, no mix, que leva 100 gramas de aveia, que é um carboidrato muito bom. Que você pode tá utilizando aí, você vê, 100 gramas de aveia o que vale 30 gramas de batata doce, pra você ter noção como é que... Nossa! Tem um carboidrato muito rico, tem um alimento bastante rico, então, fica mais fácil comer treinamento de batata doce logo pela manhã, né? É, fica bem mais fácil. Entendeu? É, junto com o e-protein e duas bananas pratas, entendeu? Você pode fazer isso de forma de mingau, entendeu? Eu tenho até uma receita lá no meu Instagram, entendeu? Não é que tem que ver que eu postei, tem recentemente, falando como é que faz isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, se você tomou, tem que pelo menos marcar um intervalo de 40 a 1 hora entre a tua refeição e o teu treino, pra você dar o tempo da digestão. Treinar com a barriga cheia não é legal, porque você vai dividir o alto do teu aporte sanguíneo, ele tá voltado pro teu treino, vai tá voltado pro quê? Pra você tá fazendo a digestão, então, você vai fazer uma má digestão e vai fazer um mau treino. Por isso que é assim que eu como e vou pra academia, eu fico meio que com preguiça, né? Não tá ali na disposição. Você tem que, então, o teu estômago, ele precisa de aporte sanguíneo, porque foi o quê? Começar o processo de digestão, tem que tá voltado todo pra ele. Então, dá um espaço pro menos de uma hora, de você que não tá acostumado ainda com a dieta, pra você dar esse intervalo e fazer uma boa digestão, entendeu? Aí você acabou o treino, eu inseri suplementos básicos, fundamentais, como o E-protein, glutamina, multivitamínico e creatina nessa primeira fase. Na parte da manhã. Entendeu? Na parte da manhã. Usei carboidratos aqui logo depois do teu treino, carboidrato com índice glicêmico um pouco mais alto, como arroz branco, entendeu? É o único momento do teu dia que vai ter arroz branco. O resto é 250 gramas. O resto do dia, varia aí refeições de 3 em 3 horas, entre batata doce, arroz integral, entendeu? Cerca de 200 gramas, não vai fazer nada muito exagerado agora. A gente vai ver como o teu corpo responde, você se adaptar, teu metabolismo, se adaptar também a essa nova fase, pra depois a gente ir ajustando aí, semanalmente, em quinzena. Pra isso, vou precisar que você sempre me envie fotos, me dê feedback pelo WhatsApp, me fala o que você tá sentindo, como é que tá respondendo no treino, pra gente ir ajustando e ver. Agora, não vamos se preocupar com centímetro, com peso, com nada disso. Vamos se preocupar com o quê? A tua composição corporal. Por isso que é importante você me enviar fotos com qualidade, com a claridade boa, um lugar com preferência terceiros te mandando foto, batendo a foto pra você, não você tirar uma selfie no espelho e mandar, pra poder ver cada evolução sua, entendeu? A gente vai dar ênfase nos pontos que o teu corpo vai aparentar logo de cara que você tá ganhando mais volume, entendeu? Trabalhar os adutores, trabalhar a dorsagem, trabalhar o peitoral, que são músculos grandes que não dá esse aspecto de que você tá desenvolvendo bastante, entendeu? E bora pra academia, fazer aqui tão esperado o treino de perna. Treino de perna, entendeu? O pessoal tanto cobra, que você tanto cobra, tanto incomoda, entendeu? Tô me preparado? Tô me preparado e eu quero aprender muito essa técnica aí de saber o que tá fazendo o músculo. Qual é o nome da técnica mesmo, que eu esqueço? Não é técnica, é consciência corporal. Consciência corporal, tudo bem, só isso na cabeça, é consciência corporal. Porque um pouco da técnica que você passou pra mim lá, eu vi que... Gostou do treino de dorsalto? Oxe, adorei e realmente a técnica ali ajuda muito, entendeu? Mano, Jefferson, bota a coisa na tua cabeça. A carga é importante, mas a técnica precede a força. A força. Não adianta nada você ir pra academia, ficar balançando os braços com uma barra lotada de peso, sendo que você não tá contraindo o teu músculo, entendeu? Contrair o músculo. Academia é aquele momento que você tem que ir lá, se desafiar. Mas não desafiar pegando mais peso, é desafiar você não querer desistir pelo nível de estresse, de força e de dor que o teu músculo tá sentindo. Porque só assim você ia conseguir desenvolver. É, top, cara. Consciência corporal é essa... Como é que não é técnica, né? Igual você falou, né? É, é a consciência, entendeu? Você saber o músculo que você tá contraindo e você exigir dele, contrair ele... Parece que é mais conhecimento do que propriamente força, assim, né? Exatamente, entendeu? Conhecimento de você, ah, não... Até que eu falei, a técnica precede a força, só que a força não pode ser desprezada. Primeiro você tem que dominar a técnica, entendeu? De fazer o quê? Ah, se deitei aqui num leg, num leg. Eu vou só fazer força pra seguir pra baixo com a perna? Não, eu vou contrair o quê? Meu quadríceps e vou fazer o quê? Tem que saber a mecânica do equipamento, do exercício. Pra fazer o quê? Exigir do músculo-alvo. Não exigir do corpo dele todo. Porque quando exigir do músculo dele-alvo, a partir do momento que você aprendeu a exigir somente daquele músculo, aí sim você começa a aumentar a carga, mas sempre se preocupando o quê? Com a sua técnica. Com a técnica. Quando você é um dos dois, que aí tá o sucesso. Isso aí. Eu fiz o exercício lá, forçando o bíceps, né? Assim, ó, num máximo, assim, parecia que tava ar dentro do músculo, assim, o caraca, porque eu nunca treinei assim antes, velho. Entendeu? Forçando o músculo, né? É muito bom, cara. Tá doido? Cadáver feito. Uma dificuldade. Não. Eu vou dar uma olhada na dieta já. É, vou dar uma olhada. Já dei uma olhada, quer dizer, né? E agora é só seguir firme aí. Seguir firme, sempre me deixando por dentro. A parte do que tá acontecendo do físico, entendeu? Ele tem uma gordurinha abdominal, consequência de uma pessoa que não segue uma dieta, por mais que ele seja um ectomorfo, ele tem, mostra o pessoal aqui, a gordurinha, que incomoda ele, entendeu? Ele, né? Portão. Então, a partir do tempo, você vai entender que comer alimentos com carboidrato, com índice glicêmico baixo, vai estar favorecendo também perder esse tipo de gordurinha, entendeu? Uhum. Pra sinta-se, entendeu? Vamos pra guerra agora. Vamos. Isso aí é bastante perna, parceiro. Vamos, mano. Não hesita. Se você hesitar, você vai falhar. Se der brecha pra fraqueza... Ah, não vai. Morguei, morguei. Bora. Você quer parar? Não. Isso. Vamos parar. Isso. Bora. Caralho, velho, que trino pesado. Caralho.